Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Super Mario Odyssey. E galera, vamos para um novo mundo, porque eu já reuni ali todas as luas, né? Os poderes da lua necessários para ir para o próximo mundo. Como vocês pediram para avançar mais rapidamente, é o que eu estou fazendo, né? Depois eu vou voltar para fazer 100% do jogo, né? Simbora! Eu acho que agora está faltando três mundos, incluindo o que a gente vai agora. Acho, tá? É um achismo aqui, meu. Por conta das velas ali da nave Odyssey, né? Vamos ver para onde vamos agora. Luchum. Luchum, sei lá. Luchum. É... Kynon. Kingdom. Sei lá, galera. É esse reino aí que a gente está indo, tá? É esse reino que a gente está indo. Luchum. E vamos lá para mais um mundinho. Agora vem aquela ceninha. Aliás, é... Quando aparece assim vermelho é estranho, porque parece que ele está num planeta tipo Marte, sei lá. Mas não é, porque eu entardeci, galera. E eu gosto muito dessa cena nele na janela, admirando ali a viagem. Vamos lá. Ele sempre explica aqui basicamente o que eles vieram pegar. Nesse caso aqui eles vieram pegar um tipo de taça de champanhe, alguma coisa assim. O Bowser veio pegar, né? Aliás. Vamos ver o que ele veio pegar agora nesse próximo mundo. Ele explicou ali, mas eu acabei não reparando, tá? Será? Doces? Parecia um mundo de doce lá pela minifoto, né? Ah, é uma panela. Uma panela, basicamente. The Brutals are after some cooking. Certo. Tem que chegar ali para enfrentar um chefe. E tem um bicho gigantesco lá em cima. Eles vieram pegar aqui uma panela, aparentemente, tá? Não tenho certeza. Aqui atrás tem alguma coisa? Aparentemente não. Não funciona aqui, então, beleza. Vamos embora. Vamos embora. O que é isso? Os Goombas cozinheiros. Boa, passei. Tem tomates do mal aqui também, que ele deixa um negocinho que eu tenho certeza que ele me afeta. Eu vou ter que tomar cuidado com os tomates do mal aqui. Por onde eu vou? Por onde eu vou aqui, amigo? Será que... Ah, peraí. Será que eu vou virar o foguinho? Calma aí, galera. Vai aparecer o foguinho de novo. Peraí. Ah, garoto! Virei o foguinho, ó. Bacana, cara. A gente virou o foguinho ali. Muito legal. Deixa eu tirar o microfone aqui de muito perto aqui de mim, senão eu vou começar a gritar aqui. E vocês vão me ver gritando aí, né? Me ouvir gritando, aliás. Certo. Está aí os Brutals. Estupendos... Estupendos... É, deve ser tipo uma panela, né? Tem o desenho de uma panela. Simbora. Quem é que eu vou enfrentar? É o roxinho de novo. Enfrentei todos eles mais de uma vez. Esse aqui ele suja as coisas, né? Aí tem que chegar até ele. Eita, Mario. Era o outro lado da cabeça dele, Mario. Agora ele vai sujar aí tudo de novo. Já vamos limpando aqui, que já vai ter mais áreas para a gente circular, né? Senão acaba ficando tudo sujo. Peguei aqui o coração. Caiu ali. Aí agora aqui é só ficar aqui perto dele, ó. Já tome na cabeça. Beleza. Deixa eu limpar aqui. Ah lá, dá para... Ih, eu não sabia, hein? Dá para reverter ali. Para onde ele vai, ó. Legal, hein? Vamos ver para onde ele vai, que eu já vou ficar pertinho aqui dele. Toma, toma, toma. Já era, acabou. Rapidinho, galera. Rapidinho. Vamos ganhar um poder da lua. Aqui o poderzinho é um azul clarinho, né? Um azul... Azul bebê. Azul bebê. Muito bem. Derrotamos aqui um dos Brudals. E esse planeta para sair daqui, galera. Já estou vendo que é um monte de poder da lua ali. Então não sei se vai dar para fazer tudo em um vídeo só, não, hein? Vou tentar. Under the cheese rocks. Abaixo... Sobre, né? Under... Eu não sei se é abaixo. Under... Seria abaixo, né? Alguma coisa de queijo ali, né? Vamos embora. Abriu aqui a passagem. O que é isso aqui? Que eu quero testar. Espera aí. Espera aí, espera aí. Ah, é tipo o lançador que a gente viu lá no outro mundo lá. Já entendi. Checkpoint. Embora. Aqui a vila e os habitantes que são garfos. Os habitantes aqui são garfos. Eu acho que aqui eu vou ter que virar outro foguinho, né? Ah, e ele também consegue... Meio que flutuar aqui também, ó. Interessante. Flutuar não. Deslizar ali dentro, né? Não, aqui eu vou ter que ir por etapas, ó. Não vai ter jeito. Beleza, consegui. Ok. Espera aqui, Goomba! Sai! Sobe, Mario. Calma aí. Eu ainda não vou virar o Goomba gigante, não. Pode catear alguma coisa, mas não vou pegar agora. Espera aí, Goomba. Ok. Eu quero chegar direto onde o jogo está pedindo, que é bem aqui do lado, ó. É bem nesse aqui. Toma. Toma. Deixa eu ver. Ele está... Eu acho que eu vou ter que derrotar os inimigos aqui, galera. Ih, olha lá. Olha lá. Olha que legal. Eu virei a tartaruguinha ali, a tiradora de coisas. Ah, e ele destrói aqui os negócios aqui de queijo, ó. Interessante, galera. Olha só, ele consegue destruir, ó. Tem uma alavanca aqui. Não dá para ele atirar. Não dá para ele atirar girando. Que era o que eu ia tentar fazer. E aqui, olha só. Aqui tem moedas escondidas, galera. Que aqui não é bem uma moeda. Na verdade, é tipo um tomate. É um tomate roxo. E o que eu estou reparando? Ele é infinito aqui, ó. Ele vai ficar sendo gerado ali o tempo todo. Deixa eu usar aqui para quebrar logo tudo. Olha lá, vai gerar mais um ali, ó. Ele fica sendo gerado infinitamente. Beleza, quebrei tudo. Agora já pode se livrar dele ali. Puxou a alavanca e abriu lá o poder da lua. Será que foi simples, né? Ok. E pegamos mais um poder da lua. Under the cheese rocks. Abaixo, né? Ou sobre. As rochas de queijo. Abri mais uma passagem. Muito bem. Big pop. Watch, aliás. On the volcano. Dive in. Esse é o multi-moon, né? Muito bem. Eu acho que vou ter que pegar o foguinho aqui. Não vai ter jeito. Se eu passar aqui... Ihhh. Só que não era bem desse jeito não, Mario. Aliás, se eu passar no checkpoint de novo... Recupera meus corações? Não, não recupera, galera. Então eu posso acabar perdendo... Meus corações extras aqui que eu ganhei, né? Olha, aqui tem um jeito de subir. Seria mais ou menos assim. Só que eu já tenho que... Atirar ele aqui em cima. Beleza. Deixa eu ver onde eu tenho que chegar lá no topo. Só que aqui eu não tenho muito o que fazer. Talvez aquele meu pulo... Maluco consiga levar a gente até ali. Eu vou tentar. Oh! Ha, 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 ha. É, garoto. Pulo maluco aqui, ó. Ih, ih. Pera aí, Mario. Só pegar aquele carinha, trazer ele até aqui pra pegar aqui as coisas, né? E aqui é uma passagem. Depois eu faço isso. Vamos aqui pela passagem. Eu acho que é uma passagem pra chegar lá em cima. Acho. Ou não. Beleza, eu virei o foguinho. Vamos lá. Ok. Vou arriscar. Arrisquei demais. Arrisquei demais. E eu não estou mais com seis corações. Eu gosto de ficar com seis corações. Só que desse jeito assim não dá pra ficar com seis corações, né? Raposa! Ah! Arrisquei de novo, galera. Na minha pressa, né? Acaba lá. Agora. Pronto. Vai, amigão. Vai, amigão. Não vai dar. Não vai dar pra fazer isso direto, né? É porque eu quero ir direto, galera. Eu já quero pular e pular e pular e chegar lá em cima. É isso que eu quero. É isso que eu estou planejando aqui. Tá. Só que não vai dar pra fazer isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui esperando. Ali não tem nada mesmo. Pronto. Pulei. Pulei. Pronto. Resolvido, né? Pra lá parece que tem alguma coisa, hein? Só que não dá pra chegar ali, Mário! Sai! Sai, 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 sai! Não! Ai! Só que ele fica ali, cara. Tem alguma coisa ali sim, galera. Estou escutando o barulho. Calma aí. Então eu vou ter que dar um jeito de chegar lá, hein? Vai ser um pouco difícil. Talvez daqui dê. Calma aí. Não, Mário! Tem que dar um jeito de chegar ali. Ali tem alguma coisa. Olha lá, não falei? Não falei? Eu vou conseguir! Eu irei conseguir. Tá? Não, desse jeito, né, Mário? Pronto. Já peguei ele daqui. Vou pular mais reto aqui. Ah! O problema, galera, é que o Mário, quando ele cai ali na... Como na forma de foguinho, ele cai ali na superfície, que não é a lava, né? Esse negócio aí rosa. Ele acaba escorregando pra frente. Aí se eu estiver muito perto ali, ele acaba caindo, né? Vem, meu filho. Eita, nós. Quase deu errado. Ó, volta. Toma, toma. Pronto, fica aí. Será que ele pode... Calma aí. Será que ele pode mergulhar aqui no tomate? No tomate derretido? Se ele puder mergulhar aqui no tomate... Talvez dê certo. Talvez pra isso que tem esse tomate aqui. Vamos lá, mais um pouquinho aqui. Pronto, pegou. Vamos ver. Vou tentar pular ali no tomate, galera. Ao invés de pular lá de uma vez. Desvendeu o mistério, hein? Dá pra pular nos tomatinhos. Prontinho. Pegamos! Mais um poder da lua. Desvendeu os mistérios ali. Era só pular no tomatinho. Pronto. E aqui é tipo Roblox, né? Aqui tem que ir tranquilo. É bem Roblox mesmo. Vamos ver. Aqui no meio não tem nada ali. Tem coisas roxas ali. Vamos lá, Mario. Devagar, devagar. É o fogo, Mario. É o fogário. Tomatinhos roxos. Tem que ficar girando a câmera aqui, infelizmente. Senão eu perco o jeito de ir aqui. Ali parece não ter nada, né? Só pra ver se eu não esqueci nada. Acho que não. Vamos lá, fogário. Fogário! O fogário não deu certo, galera. Mas pelo menos eu cheguei aqui. Tá bom. Ah, garoto! Eu tentei fazer de uma vez, né? Pra não ficar demorando. Mas é possível, é possível. Só não piso direito. Vamos lá. Vamos lá. Dois, três e... Não! Por esse lado não! Por que o controle virou aqui? Fez sentido isso aí. Ele escorrega demais. Olha lá. Falei que era possível? Na verdade é possível pular aqui também, tá? Ah, não! Galera, foi quase, hein? Vamos lá. Última vez. Porque agora eu vou passar isso aqui. Agora eu vou passar isso aqui, amigo. Ou eu passo agora, ou eu passo. Não tem a opção não passar. Peraí. Não tem mais a opção não passar, entendeu? Não tem mais essa opção. Ou agora eu passo, ou eu não passo. Ai, não passo. Não passei por causa da minha pressa. Então, ou seja, não vou passar nunca mais. Na minha vida inteira, né? Não vai acontecer. Vamos, 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 vamos mais devagar. Pô, você tá muito acelerado. Desse jeito você não conseguirá. Você não conseguirá. Vamos devagar e sempre... É o jeito mais certo, né? Obrigadinho. Pronto, devagarinho. Vamos devagarinho. Vamos fazendo as curvas chatas. Mas, rapaz, tu tá doido, hein? Galera, meus amigos. Tá complicado isso aqui, hein? Tá complicado e nem é difícil, cara. E nem é difícil isso aqui. Rapaz, tá? Por que você não tá conseguindo? Não sei, cara, mas não é difícil isso aqui, ó. Só questão de paciência e pular a hora certa. Um, dois, três e agora. Pronto, falei. Agora vai. Agora eu quero ver se não vai, meu amigo. Deixa eu ver se tem outras coisas aqui, além do dinheirinho, né? Já consegui mesmo. Ah, parece que não. Parece que é só. Pronto, galera. Finalmente conseguimos, né? Nossa, que dificuldades. Beleza, foi. Vamos lá. Vamos para o próximo. Que, na verdade, aqui também não era pra subir. Eu achei que seria pra subir, mas não era. Mas tudo bem, né? Fizemos aqui. Problema não. Oh, rapaz! Joga nele, Mario. Nossa, cara. Eu fico apertando o botão e o Mario não faz nada. E eu fico muito bravo com isso. Caraca, a tartaruguinha, ela pula muito alto. Nossa, que interessante, cara. Eu não sabia. Ela pula bem alto, galera. Maneirão, hein? A planta aqui. Vamos lá. Eu acho que é pra usar o Mario, né? Ah, planta ali que eu não sei pra que que é, não. Sai. Sai que eu não sei pra que que é você. Pra que que é essa planta aqui? Já pulei antes de você, amigo. Eu nem sei pra onde eu tô levando essa planta, tá? Mas eu tô levando. Aqui parece que tem alguma coisa. Sai. A planta não vai dar pra usar pra nada. Eu não sei onde coloca essa planta, galera. Não vai dar pra subir, peraí. 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 Não. Não é aí, não. Vamos lá. Cara, ele não quer jogar aqui do jeito que eu tô pedindo pra fazer. Aqui eu acho que dá. Peraí. Tá achando o quê, rapaz? Eu consigo. Nossa, sopradinha. Nossa, galera. Eu tô achando que era alguma coisa importante. Porque eu vi que tinha um negócio rachado aqui. Achei que era alguma coisa importante, né? Aparentemente não era. Obrigado. Checkpoint. O que que é isso aqui? Vixe. O que que eu virei aqui? Ah, eu virei o pedaço de carne que o pássaro tá procurando ali, ó. Olha lá. Nossa, tem até o olho torto ali, sei lá. Essa foi boa, hein. Eu virei um pedaço de bife ali agora. Agora eu cheguei na panela, né? Que era o objetivo chegar na panela. E é o Multimum. Acho que agora eu vou ter que atravessar isso aqui. Exatamente. Pra pegar o Multimum ali. Vamos lá pegar o Multimum. Pra lá não tem nada... Opa, na verdade o caminho é por aqui. Ali só seria o caminho... Se eu tivesse um jeito de flutuar por ali, né? Sei lá. Pra pegar o dinheiro. Ui, não cai não, Mario. Parece que ele caiu ali. Prontinho. Prontinho. Multimum. Pegamos aí o Multimum. Ok, conseguimos, meus amigos. Conseguimos. É um pássaro doido aí, maluco. Acho que a gente vai enfrentar ele, hein. Ele não gostou aí da gente estar no ensopado dele, não. Ele não gostou. Ah, nóis. Explodiu ali. Climb at the cascading magma. Tem que entrar ali naquela caverna, né? Tá, e essa caverna está, 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 está... Nossa, lá na frente. Já que nós não... Nossa, a gente não pegou nenhum checkpoint por aqui, né? Estranho. Esse caminho todo a gente pegou só um checkpoint lá no fim do mundo, né? Galera, é o seguinte. Vamos continuar no próximo, porque esse mundo aqui realmente tem muitas luas pra pegar. Então a gente vai continuar no próximo, tá? Se você gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino. Me segue lá no Instagram. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!